Então meus amigos, é oficial, a Playstation acabou de marcar o novo State of Play. Então pessoal, semana passada eu trouxe um vídeo aqui pra vocês com alguns rumores que indicavam o novo State of Play agora em agosto. E hoje a Playstation veio a público para marcar o seu novo evento. Então estamos aqui no Playstation Blog Oficial e você já está vendo, a transmissão vai acontecer quinta-feira, dia 6 de agosto, às 17 horas, horário de Brasília. Mas o rumor indicava até a revelação do console em si, o que não deve ser o caso de acordo com o blog oficial. Esse evento vai ser focado em títulos para Playstation 4 e PSVR. Mas também teremos algumas novidades sobre games do Playstation 5 que vimos no evento de junho. Vai ser curtinho, cerca de 40 minutos, e o evento é focado em jogos third-party, ou seja, jogos não proprietários da Sony. Então está escrito aqui com letras garrafais, que fique bem claro. Não haverá notícias sobre Playstation Studios no episódio desta quinta-feira. Reservas ou datas de lançamento. Então esquece preço do console, esquece revelação. Na quinta o destaque será todo nos games que chegam para o ecossistema geral Playstation. Será divertido. Então relembrando aqui, quinta-feira, 6 de agosto, às 17 horas. Eu acho bacana, quando esclarecem assim, que a gente não cria expectativas, né? Isso faz bem para a imagem da empresa. Chega ali e fala assim, ó, você não vai ver Playstation 5 aqui não. Aqui somente jogos e jogos de parceiros, né? Enfim, está anunciado e o que indica aqueles rumores não passavam de rumores. Mas falando em Playstation 5, tivemos mais uma novidade esse fim de semana. Que é justamente este vídeo que você está vendo aí, ó. Nada de muito diferente a não ser o close aqui na parte traseira. Quando o controle foi revelado lá naquele evento do Jalf Killing, eu trouxe aqui para vocês a análise. E uma das coisas foi a parte traseira que a gente não tinha visto. E aqui a gente pode, a imagem não está muito legal, mas a gente pode ver com mais detalhes. A gente vê aqui escrito, ó, Prototype, Not For Sell, que não pode ser vendido. E aqui a gente vê aqueles pontinhos que foram destacados lá. Este aqui, como eu disse, parece ser do microfone, né? E o controle parece ter dois microfones para isolar ruído. E aqui esse pretinho deve ser o botão Reset mesmo. Como este aqui do controle do Playstation 4. Um buraquinho para você encontrar o botão Reset lá dentro. Ainda sobre o Playstation 5, tivemos a página do Carrefour com o produto listado com preço e todos os acessórios. Você está vendo aí, deixa eu mudar aqui minha tela para ficar melhor. Enfim, a gente vê aqui o Playstation 5 totalmente digital, né? Aquela versão áudio digital, por 399 euros. A versão standard, que é a com disco, 500 euros. E a gente vê aqui o comando, aquele de mídia, 49,90 euros. O headset, 49 euros. O carregador, a base de carregamento, 49,50, né? 49,90. O DualSense, 50 euros. E a nova câmera, a câmera HD, por 49,90. Enfim, tem vários rumores indicando esses preços aí mesmo. Mas independente, a gente vai ter que esperar o preço oficial ser lançado. Mas a título de curiosidade pode ser interessante. Este aqui eu criei um preço até bacana. Para nós aqui no Brasil, cara, é muito difícil. Mas lá fora, é um preço interessante num console de nova geração. Não acho. Para fechar, meus amigos, temos um rumor forte rolando aí. Que aquele jogo dos Vingadores, que será lançado em setembro, terá o Spider-Man como exclusivo do Playstation. A gente sabe que a Sony tem os direitos do Spider-Man. Comprou os direitos da Marvel, né? Esse rumor tem ganhado bastante força. Não é oficial. Mas se for verdade, é um baita atrativo para jogar na plataforma Playstation, né? Vamos esperar também uma confirmação oficial. Então, meu amigo, se você não conheceu o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Porque a gente está sempre trazendo as melhores dicas, tutoriais e notícias do mundo dos games. Por aqui também, pode ser que esteja aparecendo um vídeo que te interessa. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.